Oi gente, mais um dia a gente vai atrás de casa pra alugar. A gente tá aqui na casa da minha mãe e aí vou mostrar pra vocês um pouquinho. O Miguel tá dormindo e aí minha mãe vai ficar olhando ele pra gente. Assim que ele acordar ela já manda mensagem e a gente vem embora. E aí a gente vai ver um terreno também. A gente tá pensando nesse terreno e aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Como vocês sabem a gente saiu, a gente vendeu o nosso apartamento. Pra gente poder construir uma casa que era o melhor pra gente agora nesse momento. Então agora a gente tá passando pela fase de alugar casa, comprar terreno e aí depois construir. Então vamos lá. Então pra vocês entenderem, a gente já morava numa cidade pequena e a minha mãe mora numa cidade vizinha que é menor do que aonde a gente morava. A qualidade de vida é um pouquinho diferente porque a gente tem mais segurança, querendo ou não, numa cidade menor. Só que tudo que a gente faz, a gente faz uma cidade maior que aí a gente tem que sair. Então, pensando no Miguel, a gente conhece todas as escolas, a gente conhece tudo, né? Na verdade só tem uma escola aqui, eu acho. E todo mundo conhece todo mundo. É, e todo mundo conhece todo mundo. E aí a gente decidiu aqui na cidadezinha da minha mãe morar perto dela, ficar perto da minha avó. Olha, então vamos construir aqui, ó. Nossa, que gente, era puro mato. Era um mato assim, ó. Era um matão. Desse jeito. E agora olha lá como tá. Nunca que você imagina que pode ser grande assim, né? É enorme. Porque a gente olha assim, a gente não dá nada pro terreno, né? E aí a pessoa fala metragem e a gente fala, não, mas não tem tudo isso. Não tem tudo isso. Uma porcentagem do motivo que a gente saiu do nosso apartamento foi por... Vizinho. Então o nosso sonho, vamos lá naquele terreno mostrar pra elas, amor. Vou lá mostrar pra vocês. Mas aqui, nesse lugar que a gente tá, ó, tem bastante terreno pra comprar, pra vender. E aí as casas a gente foi em duas imobiliárias que tem aqui. E assim, quase ninguém tem nada. Eu não sei se é porque é fim de ano, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se as pessoas resolveram alugar todas as casas. Não, e aqui tem um problema por ser uma cidade pequena. É, a gente tava namorando uma casa. E aí a gente queria pagar lá os três aluguéis pra gente poder morar na casa. Queria três fiador. Três fiador. Como é que a gente vai arrumar três fiador? Não, ia ser. Ele queria três fiadores da cidade. É, que ele conhecesse. Aí quando eu vou conseguir três fiadores que eu conheço dentro da cidade, vendo que não sou daqui. Então tem esse problema também na cidade pequena. É, e acabou parecendo um conhecido dele querendo alugar casa e ele nem, tipo, nem fez força, entendeu? Ele pegou e alugou, ó. Sempre as casas assim que a gente fala, não, essa vai dar certo, essa vai dar certo. A pessoa fala, tem uma na fila, então... É, é, é. É um problema na cidade pequena. Eles não querem alugar pra estranhos, eles não querem alugar pra gente de fora. Eu já chorei e eu já grisei, mentira. Mas a gente tá assim, num nível de estresse. Não de estresse, a gente tá num nível de... Sabe aquela coisa assim? Meu Deus. Agora a gente tá indo num terreno que talvez possa dar certo, vamos ver. E o engraçado é que vocês comentaram em quase todos os vídeos que vocês queriam ver essa fase nossa assim. Olha só, gente, que sonho de terreno. Que sonho, que sonho. O terreno é esse daqui, ó. E aí, olha só meus vizinhos queridos. Não temos vizinhos. Não temos vizinhos. Nem de frente, nem de fundo, nem de nada. Eu vou sair aqui fora pra mostrar pra vocês, mas olha só, não temos vizinhos aqui. Ainda. O pior é se a gente construir aí como... Aí vem um monte de vizinhos. Tem só uma casinha sendo construída aqui, ó. E aí o terreno seria essa parte aqui, ó. Acho que ele tem um... Depois da madeirinha? Depois dessa madeirinha aqui, ó, pra lá. Então seria aquela parte toda ali, ó. Serão árvores nossos vizinhos. Amor, que sonho! Aí não tem como ter vizinho atrás, porque atrás é um barranco, né? Isso daqui, acho que nada apaga essa vista. Olha aí, ó. Rapaz, ó. Olha o céu. Vamos subir ali, amor? A gente tá com uma ideia de uma casa bem diferente. Mas isso fica por um próximo vídeo. Daqui a pouco acaba o ano. E a gente não achou casa ainda. Então estamos na luta todos os dias. E aí aqui no fundo só tem uma coisa aqui que a gente precisa ver ainda. Aqui embaixo, como eu falei pra vocês, é um barranco, ó. E aí teria que fazer o quê, amor? Um muro de contenção. Um muro de arrima, como pedreiros chamam. Um muro de arrima. Porque aqui, ó, é um... É, daqui, deixa eu mostrar ali. Você vai conseguir lá? Não sei se dá pra ver direito. Ai, quase que eu caio. Ai! Ó, lá embaixo. Tá vendo, gente? Isso é preocupante. Então tem que chamar um profissional. E o Cosmar vale a... É, ele volta do horário do almoço dele. Daí ele vai dar um pulinho aqui. E aí a gente vai conseguir. Porque ele trabalha numa empresa que só faz isso, gente. Então ele vai dar um pulinho aqui pra dar uma olhada. Mas é um sonho esse terreno. E é só esse aqui que tá pra vender. Daqui do lado não tem placa, não tem nada. Na verdade, na verdade, a gente queria bem lá em cima do topo do morro. É, lá sim. Lá também não tem uma olhada. Lá, lá sim. Lá na montanha, lá. Lá, bem lá. Sabe lá na pontinha, lá. Não tem pra vender, gente. Ninguém quer vender uma montanha pra nós. Enquanto ele não consegue falar com o cara que vai vir aqui ver, a gente vai dar uma volta na cidade pra ver se a gente... A gente tá andando assim, gente, sem rumo. A gente vai andando... Não, entra bem em rua que não pode nem entrar. A gente tá procurando casa. Porque às vezes, até por ser particular, às vezes dá mais certo, né? Então a gente tá procurando. Tá andando, tá perguntando. E vamos ver se a gente acha. Só que o nosso problema é que eu preciso de uma casa que tenha pelo menos uma curva. Cozinha. Uma pia, né? Porque eu não sei o prazo que é de uma construção, mas pelo menos um ano, né amor? Um ano. Vai-se um ano aí pra gente poder morar de aluguel. Então, a gente precisava pelo menos disso. Da cozinha na casa. Só isso. Então vamos lá dar uma voltinha. Ver se a gente acha mais alguma coisa. Agora a gente tá tentando achar um terreno de alguém que gostou que tá vendendo. Mas acho que a gente tá perdido. Porque olha só, só tem... Vai dar pra fazenda. Gente, olha só. Quem compartilha essas loucuras? Fala pra mim. Mãe, olha aqui. Imagina comprar um morro desse aqui, ó. Ah, mas é lindo. Acho que nem tem como comprar. Olha aqui que morro. Não, tem? Tem dono, tem cerca. Sonho meu. Sonho meu. O Miguel ia gostar. Ia mesmo. O Miguel gosta de vaca. Eles gostaram de chamar a vaquinha na janela. É, ele vai chamar a vaquinha na janela. Ele vai chamar a vaquinha, a vaquinha. Vai vir de verdade aqui. Ai, coceira. Esse bicho tá comendo ele. Vai, você não quer morar no meio do mato? Não, mas é como um repelente. Gente, o centro é uma rua que vai e outra rua que vem. Acabou o centro. Então... Tudo é perto do centro. O que tem em volta é centro. É centro. E aí depois você sai cinco minutos do centro, já não é mais centro. Você tá no mato. É, você tá tipo num lugar como esse. E vai ligar pra ver quanto é. Toda vez que eu vejo a vaquinha... Sem serviço. Ixi, amor. Aqui vai ser difícil pra gente morar, viu? Porque eu preciso de internet pra gostar de isso. A vaquinha, a vaquinha. Eu lembro daquela vaca doida. Ela quer... Ela quer... Não é o primeiro dia que a gente tá assim. Essa aqui é só porque eu tô mostrando pra vocês. Mas a gente tá assim, ó. Ó, tem. Agora estamos indo ver uma casa. Não sei se a gente acha a rua. A gente tá com a chave. Cadê? Vai se preparar? Daqui umas duas horas nós chamamos de vocês. Acabamos de sair da casa. Não consegui mostrar lá porque a casa não é nossa. Aí não pode. Mas tem uma pessoa na frente também. Então... Mas também não gostei muito da casa. Mas tem uma coisa triste também. Tá vendo? Porque é ruim mostrar pra vocês a gente vendo as coisas. Porque não dá certo. E aí a gente tem, entendeu? Tipo, a gente criou toda uma expectativa naquele terreno. E não deu certo. Porque a gente foi lá ver já. E o cara que faz muro, né? Que a gente gastaria muito pra fazer o muro de arrima. Porque tem que ser uma coisa muito forte. Porque ele tem dois... Tinha que fazer dos dois lados. Ah, é? Não, é muito grande, gente. É dos dois lados que tem que fazer. E a gente quer construir rápido. Então, isso daí ia demorar. Aí tem que esperar um tempo de... Que eles chamam de compactização do solo. Porque aí tem que esperar chover. Ele explicou tudo. Ah, é um processo gigante. Bora achar outro terreno. Sem fim. Vamos achar outro terreno. Ah, estamos quase chegando nos 300 mil. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça se inscrever aqui no canal. Isso, gente. E você faz parte da nossa família. E quando tiver brindes. Essas coisas que nós fazemos. Para os nossos seguidores. Você vai fazer parte. Porque pra fazer parte do sorteio, você tem que ser inscrito. Se inscreva. E a gente tá até assim... Desanimado com casa pra alugar. Porque... A gente não tem. E nós não queremos... A gente tá até pensando na possibilidade de comprar um container. Um container. Colocar dentro da casa da... No quintal da casa da... Tudo. Não é porque não tem motorhome. E a pensão. Nossa, ia ser legal, hein? Motorhome. Mas a gente tá pensando em várias possibilidades. Milhões de possibilidades, gente. E por enquanto, a gente vai continuar na casa da minha mãe. Nós não vamos fazer uma loucura aí. Pra depois ficar se arrependendo. Porque a gente vai passar um ano. E o terreno que nós vamos comprar é pro resto da vida, né, gente? Nós não vamos ficar pulando de galho em galho. Que nem macaquinho, né? Ah, eu vi aquele. Vou comprar aquele. Não é assim. A gente não é desse jeito. Tem que pensar no bairro. Tem que pensar se o terreno é bom. Tem que pensar em tudo. Uma estrutura. Não é assim de uma hora pra outra que a gente vai resolver. Mas por enquanto a gente vai ficar na casa da minha mãe. Ela já conversou com a gente, meu amor? Já. Ah, nós estamos de boa. Ela já. Ela falou assim, ah, por que vocês não ficam aqui até comprar o terreno, até construir a casa? Na casa da minha mãe é só minha mãe e minha avó. Minha avó tem 85 anos e a minha mãe é muito apegada com o Miguel. Na verdade as duas são apegadas com o Miguel. Na casa da minha mãe até a gente achar. Mas a gente vai continuar procurando. Mas por enquanto vamos ficar lá. O Miguel tá bem. Eu tô indo assim, na direção de Deus. O Miguel ele tá muito bem lá. A gente tá dormindo bem. A gente tá se dando bem lá dentro. Então não tem o porquê fazer as coisas com pressa. E a gente ficou muito feliz que vocês abraçaram a gente assim. E vocês pediram, Vanessa, compartilha com a gente como que tá sendo. Procurar casa, procurar terreno. E tá sendo estranho pra gente gravar isso também, né? É difícil, gente. Porque se tivesse tudo dando certo, é uma coisa. É a realidade. Na verdade eu achei a realidade de todo mundo que quer construir. Eu acho que é essa. Essa é a nossa realidade, pelo menos é o que a gente tá vivendo hoje. Então a gente tá indo pra casa. Vamos ver se o Miguel já acordou. Com certeza que a gente deve ter acordado. E aí eu mostro pra vocês um pouquinho lá de como a gente tá se virando lá. Na casa da minha mãe. A gente continua naquele quarto. A gente quer... Eu quero deixar a nossa carinha o tempo que a gente estiver lá. O Miguel tá dormindo bem. Tá dormindo na caminha dele, do lado da nossa cama. Ele ama a comida da minha avó. Estamos muito bem. E só que a gente ainda não tá no nosso cantinho. Mas nós vamos ter em breve. E eu já tô assim com o coração tranquilo. Porque eu sei que tá tudo nas mãos de Deus. E Ele vai preparar a coisa certa pra nós. Eu acredito muito nisso. Quando não é pra dar certo, não dá certo. Não adianta a gente ficar insistindo. Que nem a gente ia insistir nesse terreno. E insistir, insistir, insistir. E aí ia acabar que não ia no fim. E não ia dar certo. Oi! Você já acordou? Onde você vai? A mamãe! Mostra pra mamãe seu castelo. Você e a vovó estavam construindo o castelo. Opa! Opa! Aí! Opa! 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 Se inscreva no canal.